Olá, meus alunos, minhas alunas, tudo bem? Estamos de volta para trazer para vocês nossa sexta dica direito constitucional, deste total de 20 dicas que estão na regressiva do projeto Exame de Ordem. Vamos continuar trabalhando o controle de constitucionalidade, esse importantíssimo tema, que caiu no vigésimo primeiro exame de ordem e provavelmente estará no vigésimo segundo exame de ordem. Vamos lá? Projeto. Bem, no vídeo passado eu falei do controle difuso de constitucionalidade e agora eu vou trazer alguma coisa do controle concentrado. Vou falar da nossa ADI, Ação Direta de Incondicionalidade Genérica. Quem pode propor qual a legistimação ativa? Essa legistimação ativa está lá no artigo 103 da nossa Constituição Federal. Tem que memorizar? Tem que memorizar, minha gente, não tem para onde fugir. Para tanto, eu trago uma dica. Vocês vão perceber que daquele rol do artigo 103, 3, artigo 103, 3 são autoridades, três são mesas e três são instituições. Abro a Constituição de vocês e percebam, três autoridades, presidente da República, governador de Estado ou do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República. Três são mesas. Mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. E três são instituições. Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade classe de âmbito nacional. Ficou fácil? Artigo 103, três autoridades, três mesas e três instituições. Deste rol de nove incisos, temos legitimados universais e temos legitimados especiais. Os universais podem arguir qualquer tema. Agora, os especiais têm que demonstrar pertinência temática, têm que demonstrar que aquele assunto lhe pertine, que aquele assunto lhes afeta. Quais são os legitimados universais que podem arguir qualquer assunto? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, procurador-geral da República, conselho federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Portanto, os incisos um, dois, três, seis, sete e oito são legitimados universais, podem arguir qualquer tema, ao passo que os incisos quatro, cinco e nove só podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade sobre temas que lhes digam respeito, sobre assuntos que lhes pertinem, que eles demonstrarem interesse. No que diz respeito ao partido político, minha gente, a Constituição fala em partido político com representação no Congresso. Aí vem a pergunta, quantos parlamentares, minha gente? Basta um deputado, basta um senador, ou um ou outro? Aí vem a prova e diz que tem que ter um deputado e um senador. Errado. Partido político com representação no Congresso Nacional é um ou outro? É um deputado ou um senador? Outro ponto. Há perda superveniente de legitimidade? Não. Já respondo de antemão. Isso ficou decidido na DI 2054. Minha gente, o Supremo, ele fixou o entendimento de que a legitimação ativa, ela é aferida na propositura. Se na propositura aquele partido político tinha um deputado, tinha um senador, mesmo que no momento do julgamento não tenha mais esse representante, no momento da propositura ele tinha. Não há perda superveniente de legitimidade. Se na propositura tinha, mesmo que no julgamento não tenha mais, a DI vai ser julgada, porque não há, não há perda superveniente de legitimidade, disse o STF. Fechado? Projeto. No que diz respeito às confederações sindicais e entidades de classe, turma, sindicatos, federações sindicais, centrais sindicais, não possuem legitimidade. Quem tem legitimidade? Confederações sindicais e ponto final. Entidade de classe de segundo grau, chamadas de associações de associações, possuem legitimidade? Hoje o Supremo entende que sim. Numa jurisprudência já ultrapassada, o Supremo dizia que não. Que tinha que ser a associação de pessoas físicas. Mas a jurisprudência evoluiu e passou a admitir associações de associações. Associações que reúnem no seu corpo pessoas jurídicas. Essa associação hoje pode propor a DI, Ação Direta de Inconstitucionalidades. Fechado? Projeto. E a entidade de classe que reúna membros de mais de uma atividade profissional econômica possui legitimidade? Não. É aquilo que se chama de associação heterogênea. Essa associação heterogênea, que tem mais de uma atividade profissional, mais de uma atividade econômica, não possui legitimidade. Tem que ser uma entidade de classe de apenas uma atividade profissional, de apenas uma atividade econômica. Se possui várias atividades profissionais e econômicas, ela não será legítima para propor a DI, porque ela será, segundo o STF, uma entidade de classe heterogênea. E essa heterogênea não tem legitimidade. bem, daquele rol do artigo 103, daqueles nove incisos, uns têm capacidade postulatória, outros não possuem capacidade postulatória. Para ficar fácil, minha gente, quem não possui capacidade postulatória, quem obrigatoriamente tem que contratar um advogado? Incisos 8 e 9. Partido político ou representação no Congresso? Não tem capacidade postulatória, tem que contratar advogado. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional? Não possui capacidade postulatória, tem que contratar advogado. Os demais têm a chamada capacidade postulatória, ou seja, pode ele próprio entrar com a DI no Supremo, independentemente de advogado. Importantíssimo! Qual que é o objeto da ADI? O artigo 102.1.a vai dizer, cabe a DI em face de leis e atos normativos federais e estaduais? Cabe a DI em face de leis municipais? Não, porque ali tem o que a doutrina chama de silêncio eloquente. O que é um silêncio eloquente? É um silêncio que fala mais do que mil palavras. Quando a Constituição disse que não cabe a DI em face de lei municipal, está dizendo de forma eloquente. Não pode ser proposta a DI de face de lei municipal. Quando ela fala em outras palavras que só pode em face de lei e ato normativo federal e estadual, está excluindo de forma eloquente as leis municipais, minha gente. Só pode a DI em face de leis e atos normativos federais e estaduais e ponto. Não pode-lheis municipais. Beleza? Projeto. E no caso da lei do DF? Porque sabemos, de acordo com o artigo 32, parágrafo 1º, que o DF acumula as competências estaduais e municipais. Então, no que diz respeito às leis do DF, apenas aquelas editadas em face da sua competência estadual. Em face da sua competência municipal, não. Inclusive, isso é uma súmula, a súmula 642 do Supremo, que diz, não cabe a DI de lei do DF derivada de sua competência municipal. Porque não cabe a DI em face de lei municipal. Portanto, se a lei do DF é editada no exercício da sua competência municipal, não cabe sobre ela a ação direta de inconstitucionalidade. Bem, disse pra vocês que no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela é impetrada em face de leis ou atos normativos federais ou estaduais. Não cabe, a partir de um silêncio eloquente, em face de normas municipais. Mas são todos os atos normativos federais, são todos os atos normativos estaduais que podem se submeter à DI? Não. Não. Leis e atos normativos federais e estaduais pré-constitucionais? Não se submetem à DI. Porque só pode impetrar a DI em face de leis e atos normativos pós-constitucionais. Ou seja, editados após 5 de outubro de 88, após a nossa atual constituição. Se é uma lei anterior à 88, ela não se submete à ADI. Pode até ser objeto de ADPF, mas ADI, não. Projeto. Atos normativos tipicamente regulamentares? Também não. Tem que ser um ato normativo primário. Tem que buscar o fundamento de validade direto da Constituição. Leis e atos normativos federais e estaduais que foram revogados? Também não. Se foram revogados, eles não existem mais e, portanto, não tem que ser objeto de controle. Leis e atos normativos federais e estaduais que sejam questões interna-córporis? Também não. Se é uma questão interna-córporis do Congresso, que só diz respeito ao Congresso, não tem abstração e generalidade de uma norma, de uma lei em sentido material. Portanto, não se submete a controle. Normas constitucionais originárias? Também não. Porque se adota o princípio da unidade da Constituição. Todas as normas constitucionais estão no mesmo patamar. Não se controla uma perante a outra. As normas constitucionais originárias não se submetem a controle. As derivadas, sim. As emendas constitucionais, sim. Mas as originárias, não. Em resumo, o que pode ser objeto de ADI? Emendas constitucionais de reforma? Pode. Emendas constitucionais de revisão? Pode. Tratados internacionais equiparados às emendas? Também. leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, tratados internacionais não equiparados às emendas, decretos autônomos, regimentos internos dos tribunais, constituições estaduais, lei orgânica do DF. Isso pode ser objeto de controle. Súmula de jurisprudência pode? Não. Súmula de jurisprudência não é lei. Como disse o próprio Supremo, as súmulas, apesar de refletir a interpretação dada pelo Poder Judiciário, não constituem norma, mas decisões sobre normas. A ADI é em face de lei. Súmula não é lei, é interpretação sobre lei. Portanto, Súmula não pode ser objeto de ADI. E atos de efeitos concretos que têm efeitos genéricos e abstratos? Hoje o Supremo entende que sim, como é o caso das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, muito embora normas de efeito concreto, possuem generalidade, possuem abstração suficientes para serem objeto de controle. Então, se cair na sua prova e cuidado com isso. Leis orçamentárias podem ser objeto de ADI? A resposta é sim. Beleza? Tamo junto? Minha gente, nessa dica número 6 eram essas informações que eu gostaria de trazer. Mais uma vez, eu deixo projetada a minha obra, que está nas livrarias físicas e no site da editora GEM. E deixo mais uma vez os meus contatos, chamando atenção para o Instagram, onde eu desenvolvo o meu projeto, intitulado Doses de Constitucional. Tudo junto? Vocês encontrarão os vídeos passados e acompanharão os vídeos futuros das nossas doses regulares de Constitucional. Meus amigos, foi um prazer mais uma vez estar com vocês rumo a tão sonhada carteirinha da OAB. Serão 20 dicas, até agora foram 6. Consito a todos a me acompanhar até o fim rumo a essa aprovação no exame de ordem. Tamo junto? Se dúvidas houver, estou nos contatos, estou aqui no GRAM CURSOS ONLINE, esperando por vocês o nosso curso teórico extensivo, para que vocês possam atingir a minha meta, que é gabaritar constitucional no 22º exame de ordem. Tamo junto, meus amigos. Fechado? Deixo para vocês um forte abraço e bons estudos. Tchau. Tchau.